Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. A mensagem do nosso vídeo é a seguinte, temos o livro O Consórcio do Crime, que fala sobre o crime, mas que fala principalmente sobre os cenários idílicos, sobre os cenários poéticos, românticos e mais belos e encantadores do estado do Piauí, com a predominância sobre a cidade de Teresina. Então gostaria muito que, se possível, você adquirisse o nosso livro O Consórcio do Crime. Está lá no Clube de Autores. Porque aqui a gente fala sobre o potivério com a riqueza dos detalhes apreendidos ao longo da vida. Fala sobre a Praça Saraiva, a Praça da Bandeira, a Praça Pedro II em Teresina, que é uma praça formidável. É conhecida inicialmente como Praça dos Negros, depois Praça do Educando, porque ficava perto da Escola de Educando os Artífices do Piauí. Depois ela se transforma em Praça do Estudante. Posteriormente, com a Guerra do Paraguai, nos anos 60 do século XIX, ela começa a ser chamada Praça de Aquidaban. Praça de Aquidaban era o navio da armada brasileira que participou lá da Guerra do Paraguai. Posteriormente, em 1922, é chamada de Praça da Independência. E em 1938, o prefeito Lindor Florego Monteiro transfere o busto de Pedro II da Praça Rio Branco, que é a antiga Praça do Comércio, para a Praça Pedro II. E ali ela fica definitivamente conhecida como Praça Pedro II. Então são esses cenários de Teresina que Teresina é uma cidade muito bonita, é uma cidade calorosa, é uma cidade amorosa, que estão sendo esquecidos, que estão sendo negligenciados. Outro dia eu estive no sábado verificando que as pessoas não andam mais nas ruas, não se preocupam mais em ocupar as praças. E no momento em que você deixa de ocupar as praças, no momento em que você sai de sua casa para ir ao shopping, para ir aos cinemas, é muito bacana, é um lugar agradável. A questão do clima, são espaços climatizados, tem de tudo e mais um pouco. Mas isso não quer dizer que você deva abandonar os espaços públicos da praça, porque a praça é do povo, como o céu é do condor, como dizia o grande e imortal Antônio Frederico de Castro Alves, um poeta maior do Brasil de todos os tempos, não apenas do romantismo, tá bom? Então você vai lá na praça, ah, mas as pessoas alegam, é muito quente. Sim, então procure um lugar, um momento, quer dizer, que seja mais agradável o clima. Nas primeiras horas da manhã, nas horas últimas do dia, no crepúsculo, né, que aprecia, na Praça Pedro II, por exemplo, que eu gosto muito, tem as outras praças, mas a Praça Pedro II, ela tem um cenário espetacular que começa já na igreja de São Benedito, na escadaria da igreja de São Benedito. Quando você chega naquele adro, que é ali no alto da Jurubeba, que é o antigo alto da Jurubeba, tá? Você olha em direção ao rio e aquilo tem uma visão fantástica, aquele luz do crepúsculo, quando os raios do sol batem nas águas do rio Panaíba. E aquilo você começa a avistar de lá do alto da Jurubeba, do adro da igreja de São Benedito. Vai descendo as escadas, passa pela menor avenida do mundo, que é a avenida Antonino Freire, que fica em frente ao Palácio de Karnak. E aí você desce em direção exatamente à Praça Pedro II, onde existe todo um conjunto de casario histórico, que data do final do século XIX e começo do século XX. Ali nós temos o antigo Cine Rex, bem ali no meio mesmo da praça, não é? Um prédio que foi construído e inaugurado em 1939 para sediar o melhor cine da época. Inclusive tinha o dizer propagandístico, o melhor som da cidade. Você usava, via para o Cine Rex, porque tinha o cinema mudo, depois foi para o cinema falado. Mas aí não era ainda o cinema, eles colocavam, anteciparam o som estéreo, porque eles colocavam diversas caixas em pontos diversos do interior do cinema, que dava uma ideia de som estéreo, não é? A sonorização se distribuía em diversas caixas de som e era um negócio muito bonito, o áudio dos filmes. Então era o melhor som da cidade, pela inteligência dos seus criadores. Então eu reputo como muito importante você vivenciar a cidade de Teresina, vivenciar o seu lugar. Eu estou falando em Teresina, como falo, por exemplo, em Autos, já fiz um vídeo parecido com esse sobre a minha cidade de Autos. Vivenciar a cidade onde você vive, as cidades de que você gosta, é algo muito importante. E nisso eu queria mandar um abraço muito especial para a minha querida Constância e Jacó e para o prefeito Firmino Filho, que tem um projeto formidável de reutilização dos espaços públicos. Ou seja, aquele canteiro central, aquele passeio central da Avenida 3 Serapim é algo bonito, não é? Seja de dia, seja à noite. Então de você ocupar esses espaços, aquela beleza, desfrutar dessa beleza sob as luzes, mesmo artificiais. Então é isso, aproveite a cidade, vá na Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira é o marco fundacional de Teresina. Todo mundo, ah, o Puti Velho, não, o Puti Velho não foi. O Saraiva, que foi o fundador de Teresina, esteve no Puti Velho. Mas lá ele disse, não, não deu certo. Então eles vieram para a Chapada do Curisco, que é exatamente ali no Largo da Bandeira. Por quê? Porque quando você chegava para formar o prédio inicial, que no caso era o prédio da Igreja Católica, começou a ser construído em 1850, é a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo. E ali eles botaram, fincavam uma bandeira de ocupação. Por isso chamava-se Largo da Bandeira. E hoje se chama Praça da Bandeira. Porque não tem mais a bandeira, mas tem o nome, tem a memória, tem a história, tem a cultura e tem a Igreja, que é a Igreja do Amparo. Porque naquele tempo o Estado era teocrático. Teocrático é o Estado que está relacionado com a Igreja. Hoje nós temos um Estado laico, que não tem mais ligação, que não tem mais qualquer tipo de... Qualquer pessoa, independente de onde esteja, pode assumir a religião que quiser. Tem um personagem que se destacou na história do Piauí, que foi o Davi Caldas, que era jornalista, conhecido como o Profeta da República. Quando ele fez a sua vinculação ao sistema republicano, que não existia, porque nós éramos uma monarquia, a Igreja, o... E ele era uma pessoa altamente religiosa, altamente ligada à Igreja. Mas a Igreja o execrou. Tirou o Davi Caldas e foi enterrado, inclusive, fora do cemitério, porque havia sido execrado pela Igreja em função dos seus pendores republicanos. Porque a Igreja era monarquista e o Estado era teocrático. Mas está lá a Igreja, belíssima, assisti missa ali. Eu gostava muito de assistir missa quando trabalhava no sistema de comunicação. Deixava o meu filho na escola, passava em frente à Igreja às sete horas da manhã para assistir a celebração do Padre Amadeu. Foi uma formidável celebração. Repercuta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus admiradores. E deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações de vídeos futuros. Dê uma olhadinha também. Confira também se a sua inscrição está ativa. É importante isso aí. Grande abraço. Tony Rodrigues, Além da Notícia.